O relógio, Douglas Marques das Flores autoriza, temos bola rolando, vamos para o primeiro tempo, para os primeiros 45 minutos. Olha essa curva que a bola pega e o Lucão subiu bem também, né? Que cabeçada que essa... É, essa é uma jogada, é um ponto forte do Mirasol, né? Jogada aérea, já saíram alguns gols assim, inclusive Zeca marcando de cabeça. O Mirasol vai de pé em pé, que chance, Oyama, vai abrir para o chute, segurou, perna esquerda, bateu, mas bateu em cima do Igor Vinha. Mas vamos arrebentar, enquanto isso tem cruzamento do Giancarlo, mandou para dentro a cabeçada, essa bola está entrando, bateu no travessão, voltou a finalização direto para fora. Sol vem de novo, sete minutos e meio, Fabinho recebeu, tocou no Camilo, deixou passar, Zeca ajeitou para o Fabrício, bateu o rasteiro, mas foi para fora. E o Fabinho tem a oportunidade, abriu o jogo, tocou no Pará, o cruzamento está lá dentro, a cabeçada! Gol do Mirasol! Gol do Leão, gol de artilheiro! Foi no segundo andar o Zeca para anotar o primeiro gol da partida. A jogada começou com o Fabinho, tocou no Pará, o cruzamento de primeira na cabeça do artilheiro, Zeca mandou para o fundo da rede! O placar está aberto em Mirasol! O Leonardo participou, vem também o Norberto, puxou para dentro, fez o levantamento na medida, a cabeçada! Gol da Ponte Preta! Gol de artilheiro, gol do Luca! Que tapa, que cruzamento na medida, olha a Ponte Preta conseguindo empate, bola saiu dos pés do Norberto, para a cabeça do craque do artilheiro, Luca consegue o gol de empate da Ponte! Agora, Mirasol 1, Ponte Preta também 1, foi para a jogada individual, camisa número 21, que passe! Olha a Ponte Preta, que é o segundo gol, bateu cruzado, mas foi para fora, a tentativa da Ponte passou perto de novo! Música Música